E as águas de março invadiram o outono, apesar da mudança de estação, as chuvas continuam. Continuam e os problemas também, é aquela transição do período chuvoso para o seco, né? Hoje a chuva que caiu em Goiânia expôs a velha falta de preparo da cidade para essa situação. Se a goteira de casa te incomoda, é porque você não viu essa aí no terminal Praça da Bíblia, no eixo Anhanguera. Novidade nenhuma, em dia de temporal chove até dentro do ônibus. Olha que absurdo dentro do ônibus, do eixo, chovendo dentro que parece que você está na rua. Veja como ficou o cruzamento da Goiás com Anhanguera, totalmente alagado. Olha que absurdo, não tem jeito de passar não, olha só. A chuva não poupou um bairro da cidade. A água subiu a calçada na Avenida José Hermano, em Campinas. Está alagadíssimo, Campinas. Menos mal que era uma enxurrada, digamos, limpinha. Bem diferente da água barrenta que tomou conta da BR-153 em Aparecida. Suja e volumosa. Até a carreta teve dificuldade. O motociclista foi surpreendido no meio da correnteza. Assustou até o pessoal que gravava a cena. Meu Deus. Aí, ó. É, e moto e chuva pode ser uma combinação muito trágica. Em fevereiro, o motociclista morreu, arrastado pela enxurrada no Jardim América. Felizmente, não aconteceu nada grave no caso de hoje. A meteorologia recomenda manter o guarda-chuva por perto, pelo menos, até o próximo fim de semana. Essa chuvinha insistente deve continuar, no mínimo, até sexta-feira. Nós estamos no outono e o outono ainda guarda um pouco, né, das pancadas de chuvas de verão, típicas de verão, mas caminhando também para o inverno, que o nosso inverno aqui é seco e aí vem umidade baixa, queimadas, aqueles problemas todos da seca. Então, essa estação de transição ainda temos aí essas pequenas mudanças no tempo, né, bruscas, né, de manhã um comportamento, a tarde outro.